Eu te cujo Eu te cujo Carregando 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 Estamos na liderança Carregando 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 Estou atrás de você! Atação! Granada de confusão lançada! Confusão! Chega! Chega do lado bem! Clarão! Cuidado! Não! Estou jogando o peito! Bande inimigo no ar! Carregando! Mandando granada de confusão! Jogando o Semtex! Cidado de peito! Mandando bastão de choque! Bande inimigo na área! Toca-se de peito! Cidado de peito! Tidado inimigo! VersoDe peito! Ovo peito! Granada de confusão! 3 1 5 6 7 9 11 12 15 Tô com pouca doença! Trocando de feitos! Contução! Dado! Tem que dar ação! É uma da luta! Tô com árvore! O cara foi... Tô com árvore! 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 Fica negado aqui. Minuto de munição. Granada de combustão atada, Bates! Novo Bates! Ultimo Bates! RECARREGANDO! MAGINIMIMO! ANTE ALIADO! TROCANDO DE PENTES! TROCANDO PENTES! ISSO CRUZATURAS! RECARREGANDO! TROCANDO DE PENTES! NÃO PERDE O RITMO! RECARREGANDO! 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 SOLICITANDO VOU DE RECONHECIMENTO! ENTENDIDO! PLANTES ONLINE NA AO! TROCANDO PENTES! TROCANDO PENTES! GRANADA! RECARREGANDO! Mercado! Panche saindo da rua! O troops olham om Linka Cali! lamps coordination! RECAREGANDO! ELA FRACE! Mandando granada de distração Trocando de frente Trocando de frente Trocando de frente Muitos inimigos do lado Carregando Carregando Novo peito! Eu tô contigo. Trocado de peito! Novo peito! Trocado de peito! Novo peito! Vante inimigo no ar! Ai ai! Novo peito! Novo peito! Trocado de peito! Vante inimigo no ar! Novo peito! Novo peito! Novo peito! Novo peito! Novo peito! Novo peito! Tem um vante nosso na área! Novo peito! Novo peito! Novo peito! Mandando passão de choque, chocando o serviço! Volta para a base! Fico! 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 Fico!